Música 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 Tudo bem amigos Youtube Hoje eu volto com o Fire Ember Secret Storm Vamos começar ai o Próximo capítulo Capítulo 8 Uma selada Uma selada Bino Selada Bino Vino Agora vamo lá Eu vou te perguntar Esse não Não aperta nenhum botão O cara que tava com a farinha é o Orson É, é Orson Não é ele? É ele pô Ué ele voltou? Sim, ele está traindo geral Hã? Ah ele ainda não revelou ai Mas eu já dei spoiler pra quem ta ali na historinha Ele vai trair a galera Ah ele vai trair? É, porque ele basicamente Fiz o seguinte Ele basicamente só pedindo pra ele levar o pessoal até ai E ele vai meter o pé porque ele tá cansado de guerrear Que é voltar pra família dele É basicamente isso É isso? Ah, mas ele não é nosso aliado? Ele vai trair a gente? Ele era aliado, mas ele agora vai meter o pé Olha, Lucas Olha, ele vendeu o pessoal pro Pabllo Ele falou vermelho ai Ele vendeu a galera pro Pabllo Escluto Escluto Por que que você acha que a galera sabia da investida do Efarin? Lá naquele castelo? Ah, não sabia de nada De nada Mas então, você viu que depois que acabou aquela capta do Efarin Que ela invadiu com quatro pessoas o castelo? Ah é A pessoa chegou logo depois, entendeu? Caraca Então, tem como nossos aliados nos trair agora Bom, o Orson que eu lembro é o único Caraca Olha, o Pabllo é um pito agora Olha pra esses mágicos Eita, ficando forte Pirata Ah, é piratão É virar igual o Giz Giz É o discípulo dele Aqui é muito melhor jogar Não, aqui é melhor, aqui é melhor jogar Tá lembra? É muito legal Virou piratinho, nível 1 Beleza, vamos pegar nossas unidades ai Só dá pra levar 9 Não, aqui é melhor Ah, vou tirar o mentor E vou botar o Josh no lugar Não precisa mais ninguém não Deixa eu ver Acho que dá pra tirar Vê quem tá lá em baixo Ah é, deixa essa pessoa ai mesmo Tá bom Tá bom Tá ótimo Não precisa Não, eu ia salvar É, bom Salvou Ok, tá Tudo bem Vou estrear o palamento aqui Foi nesse capítulo ai Foi nesse capítulo ai que os caras roubaram o O lucky pick do 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 luquinhas extreme Esse capítulo tem cara de ser grande É, mais ou menos Olha o mapa aqui É, bem grandinho O cara é general, ó Caralho Superlência É, tu não upou o palomito Se bem que ele não tá tão forte assim É, é o Pablo Tem balzinhos aqui Só tem 2 Naquela sala ali que é uma diversão só Cheio de cavaleiro Ah, que doideiro Acho que você deveria ter comprado umas armas velho É Acho que eu não deveria ter botado o Josh ai É E tipo, arma slay é bom pra derrotar o general, né? Bem molinho Bem bonito Arma curadinho Se eu não me engano o carinha aqui do negócio que eu tô vendo Antes dele arrumar estratégia ele teve que resetar 20 vezes essa fase Rapaz, o Sef tá sem arma Você gastou todas as armas dele? Esqueci disso Fazendo Fazendo Que que é cada dia? Tava curadinho É Que é cada dia Gostou, né safado Quer por causa do xixiô? Feja por causa da xixiô? Feja por causa da xixiô Ih, mas tá sem bateria neném Tem que carregar depois Ah não, 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 ah não Ah não, peraí Ah, esqueci. Eu já tinha curado ele. É. Ele vai falar, ah meu Deus, ele vai morrer. Mas não, mas não. Ah, pegou a chave da portinha. Eu esqueci completamente que o CF tá sem arco. Ele fica aí só parado, tancando agora. Wow. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É, é óbvio que ia vir o arqueiro. É. Tá meio que na cara já, né? É. Eu enxigo a galera. Ah, reforços, né? Agora a gente tem reforços. Beleza. Então é só... É, então... Ah, então tá bom. Fica mais fácil pra gente. Tem o Ford, o Caio, o Efraim, que a gente já conhece. Bom, eu não vou ficar avançando com ele, porque olha só quanta gente tem aqui. Mas o macete ia avançar com ele. Agora eu decidi que vou pro outro lado. Vai matar logo essa arqueira aqui. É coberto separar mesmo de um grupo, eu acho. Tipo, manda uma pessoa pra cima pra pegar aquelas baús. Na verdade acho que eu prefiro juntar eles, sabia? Tá bom. Mata esse maluco aí, vai. Show! 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 Ganhou um nívelzinho, né? Pra melhorar. Nível 5... Nível... Oh! Nível bom! Nível bom! Nível maneiro! Vamo... curar esse maluco de novo. Não, bem que eu vou... Peraí. Cortou aqui. Daquele 10 de dano vital. E... Bom, é. Agora pode ir o Kongo e o Palomito matar aí. Matar esse maluco aqui com um frango. Ou um frango mesmo. Vamo matar esse aqui. Ah, sim. Zero de dano. Tá bom. Tá ótimo. É... É um nível, né? É. Dá pra chamar de nível isso aí, né? Pô, tira o staff dali, pô. Eu já chamato outro cara. Mais fácil. Eu quero matar alguém... Um... Eu vou matar ele, vai. Ela não vai morrer mesmo? Show! 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 Será que o Palomito consegue estrear naquele carinha lá? Ele já estreou, já. Já matou um soldado lá. Pô. Não, eu digo ali naquele carinha ali. Já estreou, já. É, ele já estreou, né? Que ele matou um cara. Eu já esqueci. Já atacou o oco. Não é aí, viu? Uhum. Beleza. Deixar o Josh aqui. Curar ele de novo. Quero melhor curar o combi. Ah, ninguém vai atacar ele mesmo. Nunca cê sabe. Caraca, nível 2. Meu Deus. Curandeiro é muito ruim pra upar. Deixar o staff aqui pra proteger. É. Bom, agora quanto esses caras aqui. Deixar o farinha aqui. Ford aqui. Olha só, tem alguém fungando aí no microfone. Tem? É. Será que tem o vento no meu ventilador, não? Acho que não sei. Melhorou? Ah, tá bom agora, né? Já tava bom quando eu falei. Ah. O fungão eu não tava. Acho que era o meu microfone mesmo. Tá uma respiração de demon lord aí. Ah, então era. Deve ser meu ventilador mesmo. Porque faz um barulho parecido com a respiração dele. ック sozinho. Tchess! Tchess! Outro lá traguinho. Tchess! Até ele sabe que eu dei uma ordem engraçada. Era melhor curar antes? É, deu pra curar agora. Ah, é pra avançar a coisa, né? Se eu curar antes, ela fica lá atrás. Aí o Seth busca, eu tô sem fazer nada mesmo. Verdade, né? Caralho, olha quanto... Sim, é o que eu falei, aí vai ser divertido. Deve estar bem guardado isso aí, hein? Tu tem até uma dor aqui com o Josh, ó. Verdade, mas entrar na coelha vai ser suicídio. É. O bom seria quando depois você ir lá e matar com uma maga e tal, porque... Ah, já era. Deve ter um item muito bom pra você guardar pros cinco... Ah, velho, eu não lembro qual item não, mas não sei se é um item muito bom. Vou até dar uma olhada aqui já pra conferir. Deve valer a pena. Porque talvez não valha nem a pena tu ir lá, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Pera de cima aqui? Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o... De cima aqui? Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar essa trap. E aí? É, Jeric Hobi. É bom pra caralho então, hein? Aham. Tô conferindo aqui o dos outros baús também. Ooooooh! Silver Sword... É, Silver Sword... Ok. Não tem muito o que falar de você. E o outro é uma Religion Whip. Ah, não quer essa porra. Você vai precisar no futuro. Pra quê? Vai entrar um personagem bom que é... Que é o Ivern Rider. Ah, então assim sim. Quer saber? Vou descer com eles aqui. E subir com essa galera lá. E Farin tem diálogo com a Erika. E o Ford tem diálogo com a... Com o French. Só pra avisar. Dá essa porra pra ele. E aí? O cara que matou geral com o Palomito aqueles Guerreirão. Deveria ter subido com o Palomito. É, então. Mata logo, vai. Afim de perder tempo não. Show, 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 show. Show, 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 show. Que nível maneirinho. Todo mundo se fodeu aqui. Conversinha. Irmão! Esses dois devem ter suporte. Eles têm a de seu irmão já. É, né? Ah, coitado. Ah, coitado. Ah, coitado. Tchum! 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 Subiu o nível da minha arma. Existe muito dele. Puuu! A Erika. A Erika pode falar o que é farinha. Trocar ideia aí. Ah, me deu. Por que isso, hein? Eu vou ganhar alguma coisa. Porra nenhuma! Incesto. Tô zoando. Todo mundo na merda É só isso que eu poderia ganhar Vai curando todo mundo Devia ter entregado o rio do 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 árbitro Do mentor Árbitro Cara eu lembro do mentor Eu lembro de árbitro Não sei porque Eu sempre lembro que o árbitro é do Halo Tá ligado Árbitro Tipo tem tudo a ver o alienígena Com o velho de bigode É claro Tudo a ver Dá uma subidinha agora Que nem Ai meu Deus Ai meu Deus Estão vindo Nossa que resistência de merda Que tu tem Cara a pior coisa do mundo É se engajugar com alguma coisa Líquida Porque você não pode beber Pra Desengajugar Opa Que isso Que isso Desnecessauro LKzinha gaúcha Nível Aceitável Aceitável Deixar A palomita Aqui Me curar Com a farinha Ah vou usar elixir Mesmo Gasta tudo Pô é pra usar Tá ganhando dinheiro Aí pô Gasta depois Pra comprar mais elixir Se quiser Mais uma curadinha Uma curadinha Já decidi Qual vai ser A live vai ser De que? Sei lá Vem pra cá Se bem que Não Ah vou mandar o Caio lá em cima E deixar o Franz e o Ford Aqui Eu achei ele De 100% Deixa eu ver Agora Não sei se eu tô Pronto pra abrir Essa porta Agora Vou esperar Eita Tipo Que eu tava pensando Eu tava pensando Aqui O que teria Folia Eu pensei Eu achei ele De 100% Não sei porquê É porque tem umas Música Que é meio Samba Né cara No Yoshi É Principalmente Aquela do Super Mario RPG Do É verdade A introdução Também Do negócio Dos sapos Dos sapos É da introdução É bem carnaval Mesmo Carnavalesco É Vamos Continuar uma matança Aqui Rapidamente Tocar esse bagulho Nele Subiu nível Não importa Nível Nível Ahn Nível Ahn 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 Não sou Não Ahn 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 Vamos vulnerar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Beleza Beleza Tá mais Tá mais tranquilo O que mais Tem aqui Essas salas Estão bem Guardadas Hein É Acho que Não tava brincando Na hora de botar Sentinela Não Puta Minha Deixa eu organizar Aqui Tá mais Tá sem bateria Não É Tá sem bateria Pois é Tu zelixi Vamos ver Vunerari Ahn 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 Bocejei Não vi O que você fez Pois é Pois é Pois é Isso aqui não Ahn 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 Flux Caralho Flux Flux É o cara ali Né Safadão Pronto E agora E agora E agora E agora Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Ela é mais fraca Eu vou deixá-la aí só pra ele atacar e depois eu contra-atacar. É a melhor solução. Agora vamos andando. Todo mundo seguindo em frente do outro lado. É, agora não tem mais o que preocupar não. É pra andar de boa com todo mundo aqui. Só que ele joga dois futebol sem a bola. O Arthur... Cara, o que eu tô falando com o Arthur, cara? Ele devia estar lá do outro lado, né? Vamos ver o que essa mina vai fazer. Ai... Quê? Boa! Ela tá com esse nível de magia aí e nem acerta, né, cara? Aí é foda. É, pô. Aí é como se um jogador de futebol não tivesse a bola. Né, Demon Lorde? Demon Lorde é foda. Caralho. Vamos seguir em frente. Cheio das doideiras nesse carnaval. Pior que ele nem bebeu, né? É. Imagina esse bebê, você tá maluco. Tá maluco não. Eu acho que é a mãe dele que proíbe, tá certa. Amarradaço. Tá mais certa do que nunca. Homem dele. Agora ele vai querer atacar a Helena. O... Xamã. Ah, vai embora daqui. Porra. Provavelmente ele vai querer atacar a Helena. Que ela não contra-ataque, né? É. Nossa, nível horrível. Ah... Ataca uma vez só. Fluxa! Aí, errou! Opa! Errou! Eu avistou a 9inha, mas eu não quis nada com ele. E na verdade é Natasha, né? Nem a Helena. É, tava lá no fluxo. Não é. Deu grau nenhum. A gente tá chorando a Helena, Burtão, aqui. Tipo, eu falei a Helena porque eu esqueci o nome dela também. Ah, é Natasha. Ih, Helena. É Natasha, pô. É que tipo, a Helena é de onde, velho? Fumei, fumei. Helena, velho. Helena. Que foi, neném? Quer vir pro meu colo? Talvez que não vai me atrapalhar. Ah! Falou que não. Tá bom, vem. Pera aí. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Que safadinho. Vamo lá. Ando com a Erika. Alô, Nieto. Franchi. Ford. Agora tu lá atrás. Tá vendo como é que você joga, neném? Tá vendo como é que você joga, neném? Como? Aí já veio um aí, ó. Como eu vou apertar? Não, é só assistir, ó. Só ver, ó. A gente tá atacando ali. Não, não aperta nada, não. Deixa eu a mão daí. Por quê? É o inimigo que tá atacando a gente agora. A gente tem que esperar e ver o que vai fazer. Viu? Viu? O inimigo morreu. Não! Pera aí. Pera! Tira a mão daí. Tão lutando. Pronto. Cê quer jogar? Eu quero. Pera aí. Ó. Aperta o Z. É? É. Pronto. Não, não, não. Já foi, já foi, já foi. E esse? Calma. Por onde aí? Não, não, não. Já tá lutando ali. Caraca, que dano horrível. Nossa, cara. Nossa, cara. Esse Caio tá... Olha. Devia ter levado o Ford e o Franz. Ah, o Franz tá muito mais forte que ele. É, acho que a Luth vai matar todos eles. É. Todos eles. Falou, Mito, não tá aí pra festa, deixa a Luth. Uh, quase. Tá sem bateria, neném. Infelizmente tá sem bateria. Mais conversinha. Quê? Eném, bota o 3-10 lá. Uh, Sr. Sefer, por que você trouxe a arma? Quebrou. 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 Olha, subiu o nível do cajadinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. É, o negócio é ficar baitando esses cais lá mesmo. Porque... Não tem uma caixinha. Não tem uma caixinha. Não tem uma caixinha. Ah, os inimigos não são bobos não. Eles não vieram não, olha lá. Tu viu? É. Ih, vai morrer não. É só um baitz. Não vai morrer não. É. Será que o... Dá algum dano. Come? Ná, não dá nada. Níbel bosta. Abrião! Calma! É que é triste dar um nível pro Caio, dar uma espelha pro Caio. Verdade, né? Bom, agora faltam dois. Agora é só esperar, né? Vou dar o Josh um pouco mais pra frente, que eu pretendo matar um deixo com o Josh. Pretendo, né? Não significa que eu vou conseguir, né? Eu preferiria nem matar ninguém com o Josh e deixar o Josh só matar o chefe por causa da armeslayer. Ah, mas aí tem armeslayer pra todo mundo, dá pra matar. Ah, nunca sou sago. Dá pra matar. Não é não, Neném? Tá vendo? É isso aí. Neném inteligente é outra coisa. Tá, peraí. Desce, desce daí. Ele quer tartaruguinha. Toma tartaruguinha. Como? É muito bom. É Ericka dibrando todo mundo. É, tá dibrausa. Ih! E olá! Ah, não? Ih! Long ball, é? Só dibrando. É Neném. Neném nem zaço. Acho que o Franz mata, hein? Ih! Putz, por um velho. Tá tranquilo, tá favorável. Tá nada. Ah, mas vai matar de qualquer forma. Não sei, mas tipo, caraca, ele ainda vai ter que tomar uma porrada. Ele vai adiviar, ele vai adiviar. Porra! Não vai, óbvio que ele não vai adiviar, cara. Ah! O Franz que a gente tá falando aqui. Putz, vai isso mesmo. Não forra, tipo. Parra! O cara não crita, ele não acerta. Tá bom, tá bom. Tá bom. Pelo menos não gastou a primeira carga. É. Não é igual a Raven. Graças a Deus. É, a Raven também não gasta, só se você lançar. É, só se lançar, exatamente. Olha aí. Dá um monelário pra ele, vai. Tá tranquilo, tá farinhado. Beleza. Vem pra cá com o Palomito. Ah, o Palomito pode andar na água. Esqueci. É. O Palomito é Jesus. Por que não? Vai matar nenhum dos dois primeiros. É. O negócio é chegar aos pouquinhos então. É. Tem jeito. É dar aquele bait esperto. Acho que eu deveria ter feito isso com o Seth, hein. É um bobo também. O Seth tem pra isso, pô. 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 Deixa o come quietinho ali. Come quieto. Come quieto. Nossa. Nossa, fica pra falar na Rê agora. NAK! Que Hers... É. Deus o Seth subir da ali de mim, você já não quería comer doぐinho. É. Deus o Seth. Morreu Eu nem boi Nossa Nossa Oi E farinha E olha E olha E olha E olha E olha Legal His name Is É Chato Que Que Nossa Ninguém consegue matar esse chamão? Calma, neném, neném. Xixi tá numa situação crítica aqui. Ah, ele tem que acertar. Se ele errar, fodeu. Pô, e tu vai riscar assim em vez de colocar? Pronto. Ah, ele ia sobreviver. É, ia sobreviver, mas ia tá em maus lençóis, né? Ah, mas sobreviver ele tá sobrevivido. Vamos ver o que a luta pode fazer. Ah, vai acertar as duas vezes, então tá bom. É, 100%. Boladão. Tranquilo, favorável. Ele chega no outro, Joshua? Joshua chega. Fiz que eu tava olhando, é. Que despediço. Ah, vamos ler mesmo. Que despediço. Vamos por uma boa causa, vai. Nem tanto. Que tá precisando de mais nível útil mesmo. Ah, foi bom nível, vai. Tá aqui pra um baitzinho, maroto. Bom, aqui tá tudo tranquilo. Mandando aquele bait, deixa eu ver. Aqui eu vou ter que... Pô, trazer o Colme, né? Pra ninguém ter chave. Não, mas tu traz o Colme depois, pô. Depois que você já tiver lá no chefe, já tiver matado ele, aí tu volta aí e pega. O Colme tá nem aí pra água. Beleza. Ah, mas tu pega essa água aí, já não pode andar, né? Ah, isso aí. Se errou o turno, vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Tá bom. Será que o Colme mata ele? Ih, carai. Ih, tem uma parede aí do lado, velho. Agora que eu falei. Quebrar. Quebrar, velho. É, tem que quebrar essa parede pra poder chegar no cara. Vê se eu quebro com... Putz! 50 de HP, sério? Tava com intenção de quebrar com... Ó. Ah, vai. Agora ele já entrou... Ah, que jeito, né? Eu queria matar com o Palomito, né, não? O Palomito vai ter gente pra matar ainda. Tá bom. Não é nível... Que que absurdo. Pô, sério? Pô, é 2x0, que maneiro. Tá lutável. Parece mesmo. Cura essa menina aí. Mendy já indo pro inferno. Vai ter que remendar o Mendy. É. Ombri. É. Gere que roube. Vai pra loot isso aí. É. Eu tava precisando mesmo. Caraca, que HP é esse? Nossa. Nossa. Pior HP de qualquer mago do jogo. Meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, velho. O... Na constituição dela é um lixo. Vamo ver o que vai rolar agora. Não tem outra forma de definir. Ah, Lang Balm. Ah, todos tem Lang Balm. Tô. Tô. E ó. Hum, olha quem tá chegando. Olha quem tá chegando. É aquele cara que você tem que ficar fora da range dele. Sem problema não, cuida dele. Senão o cara já vem hostil. Tô. É. Tô. 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 Eu vou aceitar isso. Aceitar. Não tem outra escolha, né? Não tem. Não tem como escolher, né? É, só aceita. É, isso aqui. Já pode usar, amiga. Isso aí vai lá na cara dele. Dá uma olhada nessa range desse ladrão, cara. Tá tranquilo. Tem que andar muito, hein? Ah, tem que matar ele assim que ele aparecer, por quê? Ah, mas ladrão é tranquilo de matar. Ladrão é tranquilo de matar. É, isso aí. Tem que matar sem querer aparecer. Não pode deixar ele vir até você, não. Caraca, eu não vi um mago. Ué, os magos são mais forte. Dois magos. Dois magos. Dois magos. Vamos ver o jogo! O Arthur podia matar aquele doidão lá, aquele xamã lá atrás. É, o problema é o xamã chegar, né? Quer o que? Não entendi nada que você falou. Que é cocôzinho? O que é que fazer cocôzinho? Cogãozinho? Ah, mas só tem o cogão ali, ó o cogão ali, ó. É. Ah, o dragãozinho? Ah, tá. Abra a porta ali. Essa, aquela ali. Não, não, não. Aqui. Não, 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 não. Bota a mão ali. Que pariu. Pera aí. Abre, abre, abre. É, pega aí. Ó. Hum, que delícia ser interrompido toda hora. Nossa, eu adoro. É, vai assim mesmo. Beleza. Segurou bem, segurou bem. Beleza, um mindezinho. Beleza. Um doce pra cá. Tá o Caio pra matar esse mago logo. Hum, ficar perdendo tempo. Não faz... Não faz isso, Gabriel. Beleza. Vai, Gabriel. Um doce pra cá. Ah. É, ih. Já tô no inimigo. Já tô no inimigo. Ah, vai. Toma, vai. Beleza. Para, Gabriel! Vamos usar o Angélico e o Rubi logo. Ele está cheio de HP. Eu vou usar o Mande mesmo assim. Pronto, agora está com o HP normal. É. Chegou a saúde de uma pessoa normal. Ela não está mais com AIDS. É. Nossa, que horrível o HP dela. A mina devia estar com os 50kg, tá ligado? Com aquela construção que ela tinha. Ou mesmo. O problema são esses magos aqui. Olha esses... A minha vida. O nome é alemão, com certeza. Parece um anomatopeia de vômito. Sim. Igual toda palavra alemão. Não sei que são igual ao que o inglês copiou. Obrigado, Ford. Forra Ford. Só Ford. Muito obrigado. E agora ele vai morrer, hein? Se não resgatar. Pega o cavalo aí. Carrega o cavalo aí. Pega o cavalo e tudo. O cavalo do CF deve estar sofrendo mesmo. Carregando um cavalo e duas pessoas. Guarda, né? Esse é o cavalo de paladina. Agora todo mundo se reunindo aí. Os dois vão juntar nós. Cara, como? Botou a lança de parra na raia. Agora não foi... Deu certo, não. Ok. Deu pra... Pode começar a mover o... Nosso amigo Palomito e o... Não, Palomito não. O Xara me liga e o... Artula pra pegar aquele debal. Já movi, já. O Mr. Arthur também. Ainda não tá dobrando ninguém. Um dia ele vai ser o Giz. Ainda não é esse dia. Que nóis mesmo. Tropa ideia. Andar com a LUT pra cá. Não dá esse carinha logo? É, vai morrer. A espada já tá quase indo pro inferno. Olha que gibreira, velho. Ela gibrou todo mundo hoje. É. Teve um golpe que acertou ela. Não. Bom, já tá acabando o capítulo praticamente. Praticamente. Opa. Pra cá. Opa. Opa. Deixa ele no arrende, deixa. Não, sim. Eu só... Não sei se o... Ah, ele veio. Eu não achei que o Xaman ia vir. Vai, deixa ele brigando. Ih, dobrou. É, ele dobrou. Pô, mas como assim ele só tirou 6, velho? Ah, porque o Luz tem ataque fraco. Mas é contra um bicho das trevas aí, velho. É contra o Macumba. Ah, vamos lá, no Flux! Adios! Dá uma experiência maneira. Também, né? Nível 4. Gostei, gostei, gostei. Arthur tá zoeiro demais! Caralho, não vai tirar nada! Sai de perto! Show! Eu preciso de novo o Mande! É! Todo mundo se reunindo pra juntar em cima desse maluco aí. Show! Ebola! Nem precisa mais do... do Franz aqui. Até voltar. Nem o Arthur também. É. É, eu acho que não precisa nem curar também, né, cara? Sei lá! Pra não gastar o Funerere! Já começam os ataques a ele na Cintura. Beleza, Civil Sword! Começa a atacar na ele logo, pô! Calma! É, porque é tipo... Vai precisar de dois turnos mesmo e a gente já tinha acabado. Agora ele já ia ser o último turno. Caraca, um só? Oi, Nené! Cara, é o... é o E-Farim e a Erika que vai ter que matar ele. Oi? Quer dizer, a Erika não, porque ela não tem arma pra isso. Mas sua mamãe não deixa, lembra, Nené? É. Já falou que você ia ficar biloso se eu jogasse demais. É Fari... Calma! É, vai isso mesmo. Vai ter que ser isso mesmo. Caraca, é General já, né? Nossa! Diga a Deus! Diga a Deus! Muito impressionante! Um ataque só! Homem não chora! É bom ser bom esse nível, hein? Porra! Pronto! Nível bom, né? Vamos conquistar logo essa jossa. Ah, não! Suportezinho! Antes de conquistar vai o suporte. Ah, tá, 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 tá. Cheeeega! Nossa! Acabou, né? É. É bom... Então, ó... Salva esse aí no primeiro slot. Ok. Porque depois desse capítulo aí é que você escolhe com quem você vai jogar. Pera aí, neném. Pera aí, neném. Ó! Que que é isso? Essa menina aí é aquele que eu falei que era pedófilo e tava procurando. Ih! De onde ela surgiu? Ela tava com a farinha. Eita! Salva aqui? No primeiro slot aí, não sei. Tá, então no próximo capítulo a gente vê o que a gente faz aí, beleza? Falou! Tchau! Tchau!